Música Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Tudo zoado Música Ah, meu cabelo é recolhido Recolhido uns pinguinho desses? Recolhido, mas fica tão apta Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tá começando mais um daily vlog aqui e hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial, o que amor? Na voz de cada um. Ah, ele já vira no chito. Aí no chito. E já sabe o que? Mais um rabisco. Mas antes, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e siga a gente nas redes sociais. Tá molhando? Para. Ó, tá chuviscando. Aí quem usa chapinha tem que botar... Tá dando natural, meu filho. Agora, né? Tá na tampagem, né? É porque nas pontas quando molha fica todo ondulado. Cara de pau. Cara de pau, né? Olha o ônibus daí, tá? Qual que é? João Boa Vista. É isso aí que eu só vou mostrar? Olha o outro. O menino mandando um beijo para Caroline. E ele manda um beijo de Marte. Mas tem... Síndrome. Síndrome de Down. Ele pediu para namorar com Caroline. Então, agora a gente tá... Vai pegar um ônibus para ir... Para... Vila Velha. Não, para ir para o Tevo Diciativo. Do Tevo Diciativo, nós vamos pegar um truncão. É, a gente vai para Vila Velha. É, mas a gente vai pegar um ônibus normal, mas vai gastar bem mais... É, vai ser mais caro. Eu vou gastar 5 reais, você vai gastar uns 6 de pouco só. A gente tá economizando. E no ônibus normal, nós vamos pagar 15 reais. Cada um. Para ir, né? Tirando para voltar. R$30,00. É, caralho, R$30,00. Cês lembram daquela nossa amiga Florencia? Que a gente gravou... Que a gente gravou lá na... Que a gente foi aqui na mansão. No castelo. É, no castelo. Que a gente fez um vídeo lá no castelo. Até que ela... Quem acompanha a gente no Instagram viu ela que ela fez na live. Ela fez na live lá. Ficou toda beca porque tinha muitos seguidores. Então... Ela gosta de fazer live. Mas é ela que vai rabiscar aqui, ó. Na primeira line. E ela manda muito, pessoal. Você que vai fazer nesse balado aqui, minha amor? O que eu vou fazer aqui? Tô com medo. Tá com medo? Meu amor, tá clarhando tanto. Fale aqui que cê tá passando no rosto. Não, tem que me seguir no Instagram. Segue ela no Instagram que vocês vão ver o que que ela tá passando no rosto. Porque não tem graça. Porque o povo que me segue lá já sabe desse canal, não. Porque não me segue lá. Se eles quiserem novidades de primeira mão, eles têm que me seguir no Instagram. Porque nem tudo que eu fizer no Instagram eu vou falar pra vocês. É, ela fez uns bagulho louco lá. Tá clarhando, né, amor? Aqui e aqui em cima da testa. Aqui também já clareou muito no meio da testa. Mas ontem eu não usei. Vou via nem hoje eu vou usar. A gente tá com cara de sono assim, ó. Porque é seis horas da manhã ainda. Chegamos aqui na rodoviária. Agora vamos esperar. a Florência. A Florência. A gente tá no terminal de Itaparica. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Chegamos aqui no estúdio. Onde Caroline vai tatuar? Olha lá o marrom. Acho que bonita. A tatuadora ali. Fala tchauzinho. Vamos ver essa cara toda no braço de manhã. Vocês só vão ver no final o que Caroline vai fazer no braço. É aqui no braço mesmo? Caraca indecisinha. Oi. Tá pensando aí ainda? Tão gatinho também. Tão gatinho. Tão gatinho. Então a pessoa já tá quase na hora de Caroline começar a sessão dela. Que dor. Como ela é desenhista também, ela faz um desenho único que ninguém tem. Um desenho exclusivo só dela. Então... O mano é realmente exclusivo porque eu vi na internet e não tem, mas ela criou do jeito dela. Ah, tá. Mas o modelo é realmente. É, mas tipo... Mas se você quiser um desenho único que ela crie, a da Peach, sei lá. Ela também faz. Na parte dela ela tem várias. Linda. Desenho pra caralho. Clica no Instagram dela que tá aí na descrição, você vai ver os trabalhos dela. Quem gosta, quem é branco assim bastante, ela faz várias tatuagens coloridas, velho. Olha aqui que parece um idioma. Esse aqui é a uns que ela fez. Pequeno, né? Ela tem uma perna cheia de bicho. É. Tatuagem. Nas pernas. Ela tem uma rapoga, ela tem um leão, ela tem um lobo. É, tem uma roda grandona no joelho. Pra gente fazer tatuagem no joelho, velho. Nossa. Ela tem que aproveitar e comer tudo que ela não pode besteira agora. Porque depois... Nós vamos poder... Todas as tatuagens que ela comeu besteira... É, aqui não. Essa daqui inflamou. Essa daqui não tomou muito não. Essa daqui... Essa daqui... É Nutella com tartar. Lembra? Nossa. É. A que ela fez aqui, ó. Da coruja. O amor ficou feita. Soldadinho. Na posição do outro. Ela já fez aqui o esboço aqui do desenho. Vai ficar nessa posição aí mesmo. Ela pegou uma blusa aqui, ó. Adivinha pra quê? Ela mordia. Olha o sentido. Tá tranquilo? Tá. Por enquanto. E bom que a máquina não é barulhento. Qual tatuagem você tá fazendo? Não sei. Clica nesse Instagram aí que tá com o link. Clica nesse Instagram aí que tá com o link. Enfixado aí que... Em breve ela vai postar foto. Cris entrou na live aqui. A mãe de Caroline. Falou que ela vai apanhar hoje quando chegar em casa. Pessoal aqui tá falando que Caroline vai apanhar quando chegar em casa. O que vocês acham que ela vai apanhar? Vai apanhar, tá, mano? Só um minuto. Não deixa isso que você faz detalhe, não. Tá fazendo isso que você tá escondido, pessoal. Posso falar isso não, senão o pessoal vai começar a falar aqui no vídeo. Não é nada escondido, tá, pessoal? Ela vai gostar agora do mundo e eu já pensei aí. Pessoal, comentem aí já o que você acha que ela está fazendo. É, tchau, tchau, tchau! Pessoal e talvez a climps deixo ir para parar com as coisas meninas assim. Ai meu Deus! De 10 agulhas! 10? É... 3! Tô dolorida, tadinha! Acabamos aqui, pessoal! A tatuagem! Ela acabou, né? A tatuagem! Cansou a bunda? Não, eu tô febrada! Gostou? Eu tô febrada! Super linda! Deixa eu sentar aqui! Não dá pra ver, não! Eu não consigo ver! O cara faz bem ver! Acho que eu tô jogando! O cara parece que o cara acabou de sair... Tava internado! Gente! É o seguinte! Pra galera do Espírito Santo! A Floresta, ela faz tatuagem e desenha, né? Do jeito que você quiser! Tipo... Ela faz o seu próprio desenho único! O meu não é único porque eu peguei da internet! Mas ela fez do jeito dela! Porém, com a mesma característica que eu queria! Fiquei em Vila Velha! Ela trabalha no Novo México! E também ela atende na barra do Juku! Então, tá tudo aqui embaixo no telefone dela! E no Instagram! Se você quiser fazer tatuagem, vem aqui! Que o outro não vai se arrepender! Aqui tem o desenho dela! Gente! Depois a gente vai mostrar um pouquinho! Vai dar foto mesmo! Vai estar no Instagram dela! Aqui é a Florentia! Raul! Tá aqui embaixo na telinha! Então, vai lá! Cegue ela! Agenda da tatuagem! E aí! Olha a tatuagem dela! Que eu acho que pra essa tatuagem, que ela é mais assim... Que ela é assim... Tá boa! Agora estamos indo embora! O que? Quantas horas de tatuagem que ficou aí? Uma hora, não foi? Uma hora e pouquinha! Porque vai ficar mais caralho! É verdade! Foi uma hora e meia de tatuagem! Achei que ia demorar umas três, quatro horas! Boa mesmo! Eu sou uma profissional! É! Meu Deus! Tá dormindo! Não é que eu sei! Tchau! Agora paramos de novo! Pra esperar outro ônibus! Ai! Eu quero lá e ver dormindo dentro do ônibus! E cochilando! O universo vai pra dormir! Chegamos! Ó a palinha tá pra você! A palinha! A roda! Vai lá comer pastel! Eu tô com fome! Eu comi que hora de... 7 horas da manhã eu fui comer! Agora a gente vai comer! Então pessoal! O vídeo vai ficando por aqui! Esse vídeo vai ter duas partes! Vai ter continuação! Agora a gente vai lá comprar pizza! Então a gente vai... Amanhã eu fui patrocinando! Então a gente vai... Esse vídeo vai ter continuação! Então... Se assistir esse vídeo até aqui! Amanhã ela tem continuação! Então eu assisto o vídeo de amanhã que vai ter muitas coisas iradas que a gente vai fazer! Caraca amor! Sumiu! Vai tomar! Oxi! Ela tava com alergia aqui que sumiu do nada! Então se você gostou desse vídeo e gostou da tatuagem dela já dá muito like! E comenta aí suas perguntas! Rápido! 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 Faz perguntas sobre tatuagem! Sobre o que vocês tem curiosidade de saber sobre a tatuagem dela! Se a mãe dela deixou! Como que foi pra ela pedir alguma coisa sobre tatuagem! Sei lá! Ou outras perguntas nesse vídeo aqui! Se inscreve no canal! Dá muito like! Segue a gente nas redes sociais! Segue a Florencia! Que a foto certinha da tatuagem vai tá lá no Instagram dela! Que ela fez da Caroline! Então vai lá! Dá muito like! O contato dela tá aí na descrição! Se você é de Vila Vé! Região! Sei lá! Qualquer lugar dos cristãos! Principalmente Vitória e Vila Vé! Ele sai aqui que é! É! Se quiser fazer sua tatuagem! Essa tatuagem ali demoraria umas 4, 5 horas pra fazer! Ela fez em 1 hora e meia! Isso porque também ela desenhou na hora o desenho! Ela fez em 1 hora e meia! Porque o desenho que ela tinha feito em casa! Ela tinha perdido lá o desenho! Aí ela teve que desenhar na hora assim! Pá! Ela desenha muito! Então é isso! O vídeo vai ficando por aqui! Vamos começar a parte 2 já agora! Então amanhã provavelmente já vai estar a gente aqui no meu mundo grande! Ou a gente no supermercado! E... É nóis! Falou? Um beijo! Vamos lá! Beijo! Dá um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!